Bom dia pessoal, deixa eu ver se estou bonito aqui hoje, que hoje é um dia especial né Galera, queria falar um pouquinho sobre o meu canal né, fazendo que estamos 400 mil inscritos né Mas para isso eu vou precisar de um pouquinho de tempo viu, então o vídeo é um pouquinho mais longo aí Para a gente poder contar um pouquinho, não é tão extenso também, mas eu preciso de um pouquinho de tempo a mais Para poder explicar um pouquinho e falar um pouco do canal Bom galera, esse canal eu tenho ele desde 2011 Eu fazia, claro, já existia uma tecnologia um pouco mais avançada, mas a gente não tinha tanto acesso assim Era tão disponível para a gente né Eu tirava muitas fotos na estrada, de paisagens, de lugares e colocava no Facebook Mas eu sabia muito um pouco, mexer no Facebook, não tinha assim aquelas mãos Eu simplesmente postava lá para postar, não tinha nada para que os outros vissem um pouco né, dos lugares, das paisagens E o pessoal gostava e é aquilo, quando a pessoa vai gostando a gente vai se animando né, tirar foto, vai gostando Até hoje gosto muito de tirar foto de comida, de flores e detalhe Então quando as pessoas vão gostando você vai vendo beleza em tudo né A fotografia faz você se sentir um pouco mais especial Você começa a ver as coisas de forma diferente E eu tirava muitas fotos no Face Mas ainda assim, apesar que não faz muito tempo né, em 2011 Os telefones não tinham, a gente pelo menos não tinha condição de ter um telefone altamente qualificado Então as imagens eram tudo em VGA né, não é igual hoje que é em megapixel O máximo que você conseguia ler era um telefone com 1.5 megapixel na câmera né Então as fotos eram muito ruins, tinha muito ruído nas fotos E não tinha muita qualidade né E eu fazia isso, fotografava foto e colocava no Facebook Aí um dia, eu ia em casa, falei pra minha filha, a Carla Que eu queria, sei lá, gravar uns vídeos pra pôr na internet O pessoal via onde é que eu passava e tal né E queria montar um canal no Youtube Daí ela me explicou né, como é que fazia e fez o canal E pra dar o nome desse canal, eu não sabia que nome que dava Eu no princípio queria colocar o nome Um Pouco de Mim O nome do canal seria Um Pouco de Mim Mas achei meio abixaiada, Um Pouco de Mim Perigosa, vem cá, vou te falar umas verdades Então achei meio, nada contra o povo lá da Contra os gays né, mas achei meio Caminhoneiro falando um Pouco de Mim Perigosa Daí eu falei, não vou fazer isso, Um Pouco de Mim fica meio estranho o nome né Daí a minha filha de cara, ela sugeriu, coloca aí Eu ali pensando uma hora ou outra Vida de caminhoneiro, vida de estradeiro, minha vida na estrada E nada encaixava da forma que eu queria Daí ela falou, porque você não coloca diário de bordo de um caminhoneiro Então eu falei, ué Achei meio estranho né, diário de bordo, eu ficava mais pra tipo navio, avião Mas tá, coloquei Não tinha muita importância, era só pra mim mesmo e pra mostrar pra família onde é que eu viajava, as paisagens, lugares E fiz Só tinha um problema, a vergonha que eu tinha da voz né Eu queria ter uma voz de veludo Ha ha, oi, vem cá você Queria Eu achava, ia ser ridícula a minha voz, essa voz de taquara rachada Não é nem grossa, nem filha, é meio esquisito E eu pensei, putz Vai ficar ridículo eu falando nos vídeos né Eu queria ter uma voz macia, suave, de veludo Aquelas vozes de locutor E também me preocupava em falar as palavras corretas O elemento A, em virtude do elemento B Eu tinha medo de falar as coisas erradas Porque achava que as pessoas iam corrigir E corrigem né Mas, sei lá Então daí o que que eu fazia, eu só filmava E não falava Tanto que meus primeiros vídeos não tem voz E eu também não sabia absolutamente nada de YouTube Aliás, eu não sabia nada de computador, de tecnologia, de nada Eu tirava a câmera com a mão, aparecia a câmera virando, tudo Não sabia cortar os vídeos, não sabia fazer nada disso A propósito, estamos passando em Caratinga, Minas Gerais BR-116 Mas eu deixei a câmera virada pra mim E... Daí eu pensei, poxa Só fazíamos vídeo, filmava E colocavam as músicas em cima e tocava Mas eu não sabia o que que era escrito O que que era dar joinha, dar like Absolutamente nada Eu não tinha informação nenhuma sobre isso Tanto que o meu canal Ele ficou 4 anos Sem monetização nos vídeos Meu canal ele foi ter monetização a partir de 50 mil inscritos Pra vocês terem uma ideia Que foi um inscrito O nome dele é Vini Bach Que me falou Perguntou, Jair Você monetiza teus vídeos e tal Monetiza, que isso Dá pra você ganhar dinheiro Que tal, com os vídeos E daí detalhadamente ele me explicou E eu resolvi fazer E deu certo E não vou entrar nesse detalhe Porque é bastante coisa Aí você fez uma coisa E comecei a fazer os vídeos e tal Quando eu recebi o primeiro pagamento Nossa, eu fiquei muito feliz Porque eu ganhei mais Naquele mês Do que o meu emprego lá na Adorno Na época eu ganhava Acho que dois mil e quinhentos reais Eu ganhei seis mil e oitocentos reais O primeiro pagamento meu no YouTube Eu fiquei super contente Paguei minhas contas Sobrou dinheiro Aí, pô, foi uma motivação a mais Me dediquei àquilo Que bacana, cara Nossa Quando eu fui no banco Eu passei Eu olhei lá aquele dinheiro Depois de um mês Eu tirei tão rápido Sei tão correndo dentro do banco Que eu achei Me assustei com aquilo Falei Caramba, cara Não acredito nisso Deve ter algum erro Alguma coisa E fiquei impressionado Com aquilo Mas eu disse Puta Cheguei Fiquei tremendo Caramba, cara Nossa Duas vezes mais do que eu ganho E daí Óbvio, né Cara O new útil Agradável Comecei a fazer vídeo Mas eu não tinha Absolutamente nada De noção De título De tag Do que podia falar Do que não podia falar O YouTube é muito cheio de regras Depois ele foi Mudando as regras É muito mais Hoje em dia Tá muito mais difícil Você montar canal Porque é É muita bobagem Muita besteira E tá muito difícil Você montar um canal No YouTube E monetizar E nunca me agarrei No saco de ninguém Pra subir Fazer assim Fui fazendo vídeo Aí depois teve o Murilo Estevam Que me deu uma força Falou pra mim fazer vídeo De caminhão Com freio Preencher um tacógrafo Falar Quem que vai ver isso, né Cara Isso aí todo mundo sabe, né Eu na minha cabeça Eu achava que todo mundo sabia E na verdade Não, né E era muito pouco Não tinha quase ninguém De caminhoneiro Que fazia vídeo No YouTube Aí eu resolvi Passar as informações Do que eu passei Na minha vida As dificuldades E tal Pra ser caminhoneiro Em vídeo E mostrando Os medos que eu tinha De subir uma serra Descer uma serra Entrar numa rampa De um posto É E comecei a passar isso Da forma natural Como que era pra mim Como que foi pra mim Trabalhar com o caminhão E o pessoal foi gostando Foi se animando E foi se inscrevendo Mas eu não sabia O que que era escrito Se vocês veem meus antigos Vídeos antigos Eu nunca pedi Pedir pra ninguém escrever Nunca pedi pra ninguém Dar like Mas hoje eu peço Dá um like no vídeo Vai Vai Dá um like Cara Depende de você Só de você Esse like Que você dá no vídeo O YouTube entende Que o seu vídeo Proporciona Uma interação Com o público Ou com o povo Então É importantíssimo Você dar um like Pra gente O joinha Ali no vídeo Se você dá pra baixo Não vai mudar nada Mas o seu vídeo Vai estar em evidência Tanto pra cima Que nem pra baixo Então Você pode ver Tem aquele Que faz jogos A Ron Félix Que é campeão De dislike Não muda nada Independente Você não vai deixar De monetizar O vídeo Se alguém dá um like Porque Que nem diz aquele Fale bem Ou fale mal Mas fale de mim Vai estar em evidência Isso que é uma questão De sugestão Então Não importa Se você dá um like Pra baixo Ou pra cima O vídeo vai estar em evidência É sinal Que alguém Tá vendo O ponto de vista Seu Pro YouTube Não importa Se você gostou Ou não gostou Importante Que você dê um like Penso Eu que é mais ou menos Por aí Mas tudo bem Aí comecei a fazer vídeo E daí um dia Resolvi falar No vídeo Com muito medo Tentando falar bem Corretamente E tal E Mas depois eu vi Que eu não era eu Aquilo ali Eu falei Não gente Isso aqui não sou eu Eu não sou assim Eu falo fumo Voltemo Cortemo Falo rápido Eu atropelo Eu erro as palavras Esse sou eu Eu não posso fingir Ser uma pessoa Que na vida real Eu não sou aquilo Então Esse sou eu E comecei a me animar Lembre-se Eu fiquei quatro anos Fazendo vídeo Sem saber o que era Monetização Sem saber o que era Ganhar dinheiro Com o YouTube O jogo ganho Dinheiro Dá pra me defender Comprei câmera Comprei celular Muita coisa E Ajuda na minha despesa Também Vocês né Vocês não pagam nada O valor Que vocês pagam Pra gente É a A monetização Dos vídeos É o O like Que vocês dão Esse é o preço Que vocês dão E tudo o que acontece Eu dei uma travada Que tinha um radar Aqui no posto Da polícia De Caratinga Bem no cantinho Lá De 40 por hora Eu dei uma olhada Ainda bem que eu tava 25 por hora ali Porque se eu passar Nos radar aí De frente a polícia Às vezes eles deixam o radar Ali e é 40 por hora E pega Aí eu olhei Que ele tava bem no cantinho Lá no chão Bem Devagarinho lá Pegando 40 por hora Eu dei uma olhada E eu olhei aqui Pra ver se tava 40 Tava 25 Então o que acontece Gente Daí Comecei a fazer esses vídeos Gravava as paisagens Procurava mais gravar as paisagens E não Me aparecia tanto Eu tinha muita Timidez Eu travava Na falava Na voz Porque E eu não sabia Da noção Da proporção Que as pessoas Viam O vídeo Eu até hoje Morro de vergonha De eu ver meu vídeo Numa televisão Eu gravo Mas eu não assisto Meu vídeo de volta Eu tenho vergonha Eu acho esquisito Eu me acho ridículo Tem uns que também acham Mas então Eu me sinto Envergonhado De ver Se você tiver comigo Olhando um vídeo Na televisão Principalmente em tela grande Eu corro Eu morro de vergonha De ver eu No vídeo Eu faço E não assisto Meu vídeo Só quando eu vejo Algum comenta Alguma coisa Que apareceu Talgo Aí eu vejo Mas se não Eu não assisto Eu fico com vergonha Gente Seria Levaria Acho que Um dia Dois Três Uma semana Para falar Tudo O que o YouTube Significa para mim O YouTube Faz parte Da minha vida Vocês Mais de 400 mil Inscritos Fazem parte Da minha vida Apesar que Não são todos Que interagem O dia a dia Nos vídeos Porque tem suas funções Tem outros canais Que assistem E não conseguem Acompanhar todos Mas vocês Esses mais de 400 mil Que hoje já está Fazem parte Da minha vida Tem mais de 100 milhões De visualizações O total Dos meus vídeos Eu acho que Eu sou o segundo O maior De caminhoneiro Desse segmento Caminhoneiro Que faz vídeo Tem a Sheila Que eu sou o padrinho Do canal dela Eu que incentivei Ela a fazer E ela chegou Onde chegou Pelo mérito dela Mas o foco dela É outro Tal Outros segmentos Outras coisas É mais ela Por ela assim Mesmo E Cada um tem Seu conteúdo E mostra O que gosta O que não gosta E público Tem para todos os tipos O meu Felizmente É eu O personagem E Os vídeos Que eu faço São Diversificados Como eu já falei Ontem No outro vídeo É mais É um pouco De mim Um pouco Da vida Da estrada Contando um pouco De cada um Só que digo uma coisa Para vocês Tudo O que se passa Comigo Durante o dia Todo Ele é voltado Para o YouTube Para vocês Se eu vejo algo Se eu sinto algo Se eu tenho vontade É vocês Não tem outras pessoas Aqui comigo Então às vezes Eu vou tomar um banho De noite E para mim Vocês estão todos Aqui dentro Do caminhão Me esperando Para me contar Alguma coisa Falar um vídeo Mudou muito A minha vida Depois que eu comecei A gravar vídeo Em todos os sentidos Porque Eu não era impaciente Só queria saber De carregar Descarregar rápido Hoje eu já não tenho Mais essa Essa pressa Importante para mim É As pessoas Estarem Me assistindo Me vendo E eu contando Um pouco Das minhas histórias Do meu dia a dia E é uma terapia Muito grande Independente De ganhar dinheiro Ou não Para mim É uma terapia Muito grande Se o YouTube Falasse Olha A partir de hoje Você não vai mais Ganhar dinheiro Com o YouTube Eu ia continuar Fazendo vídeo Da mesma forma Claro Com menos frequência Dando uma filtrada A mais Mas eu iria continuar Porque para mim É uma terapia Muito grande Parece que eu converso Com vocês Parece que eu vejo Vocês aqui Eu vejo Cada um de vocês Assim quando comenta Eu leio o comentário Eu sinto A expressão Do rosto De vocês Comentando Falando Eu sinto As pessoas Que não gostam De mim As pessoas Que tem Inveja De mim As vezes As pessoas Perguntam Ali Nossa Mas um vídeo Tão bacana E deu 4 5 Deu 20 Deslike Quis Deslike As vezes Não são Escritos Recorrente As vezes O vídeo Está super Bacana As vezes São outros Youtubers Que também Fazem vídeo Que tenham Inveja Não sei Por que Com raiva Ou não gostam De você Na maioria Das vezes São outros Youtubers Que fazem vídeo Que vão lá Para tentar Rebaixar teu canal Para que o povo Pense assim Nossa Esses caras Não estão gostando Do vídeo Do cara É alguma coisa Assim Então são outros Youtubers Que vão dar Deslike No vídeo Da gente As vezes As vezes Tem um vídeo Que não fala mal De ninguém Fala tudo Beleza Mas tem alguém Que vai lá E dá deslike Que é para tentar Rebaixar o canal Hoje eu aprendi Lidar com isso Me acostumei Mas é como eu disse É um sentimento Muito grande Não é Eu gosto De todos Né Eu pudesse abraçar Todos eles Hoje eu abraçaria Eu fico até emocionado Eu tô com Sabe quando nasce Uma espinhazinha Dentro do nariz Eu nunca consigo Isso com vocês Né Cara Isso é horrível E eu não vou Colocar o dedo Lá e coçar E cutucar Né Então eu fico fazendo Assim ó Mas é muito ruim Esse dia o cara Perguntou se eu cheirava A pó de cocaína Que eu ficava Toda hora assim Às vezes é cabelinho Da barba pegando Aqui na beiradinha Tá bem coça Mas eu tô com uma espinha Bem pequenininha Aqui no nariz Mas deixa lá Vou pegar um cotonete Depois Passar uma pomadinha Higienizar ali Vai ficar top Vai ficar top Então eu sinto Cada um de vocês Só que quando O canal Foi crescendo Muito mais Eu fui cada vez Ficando mais sozinho Porque Eu não posso interagir Com todo mundo Individualmente Pra vocês terem uma ideia Há um tempo atrás Eu tentei fazer um vídeo Mandando salve Para os inscritos Eu fiquei 48 Isso lá em 2013 Tinha acho que 20 mil inscritos O pessoal interagia mais Era o cara Menos É Inscrito Mas tinha mais interação Eu tentei fazer um vídeo Mandando salve Não Eu vou ter que mandar Salve pra todo mundo Eu fiquei 48 minutos Falando um salve pro João Lá da Paraíba Um salve pro Luiz Lá de Criciúma Cara Não tem Fica muito Muito fora Do Do contexto Não tem como A gente Não dá Quanto maior o canal Vai ficando Às vezes as pessoas Comentam Ficou metido Não conversam Mas não tem como O máximo Que dá pra fazer É Dá aquele coraçãozinho Nos comentários Quando o cara Quando eu dou Um coraçãozinho Sinal que Eu li O seu comentário Isso é evidente Ó Ele leu Só que isso Não dá pra ficar Fazendo em vídeos antigos Isso aí Você posta um vídeo Aí durante ali Até você postar O outro vídeo Você dá o joinha Dá o coraçãozinho E tal E aí a pessoa É Se sente Só que depois Eu posto outro vídeo E não dá pra ficar Voltando lá No vídeo antigo Cada vez que a pessoa Aposta Ir lá E dá um coraçãozinho Então é só Nos primeiros E eu não consigo Interagir Individualmente Com cada pessoa Mandar um salve Pra cada um Que pede São muitas pessoas E eu tenho E eu tenho ali No mais Meu trabalho Que é dirigir Prestar atenção Na estrada Etc Etc E eu Ao mesmo tempo Que eu tenho Todas essas pessoas Eu me sinto Um pouco só Assim Porque Isso priva a gente De muita coisa Às vezes Até aqui na empresa Eu já falei pra vocês Ó galera Tem que O pessoal tá lá Assando carne E eu tô lá no caminhão Mexendo no vídeo Alterando alguma coisa Mexendo isso Mexendo aquilo Acaba ficando um pouco Fora Isolado Dos outros Porque se dedica Ao Youtube Youtube faz parte Praticamente de 90% do meu dia a dia Da minha vida Me dedico Gosto de fazer isso Faço isso por prazer Ganho dinheiro Com o Youtube Não é lá Aquela fortuna Que se fosse uma coisa Fora do comum Eu não estaria aqui Trabalhando Eu estaria só Só curtindo E eu necessito Do caminhão Pra poder fazer vídeo Que é Uma coisa liga A outra Se eu ficasse em casa Fazendo vídeo De receita de bolo Outra coisa Como tem canais Assim É outro segmento É outro público Mudaria Mas então Eu preciso Necessito Do caminhão Pra poder Fazer vídeo A empresa Que eu escolhi Trabalhar Me dá liberdade Eu tenho tempo Só trabalho de dia Por isso Que eu estou Nessa empresa Não tem tanta pressão Eu tenho mais tempo Me disponibiliza Mais tempo Gostaria de poder Rodar o Brasil todo Em todas as cidades Mas nem toda Praticamente não é Não dá pra fazer isso Não tem empresa Que faça Todas as cidades Do Brasil Eu a princípio Estou nessa linha Amanhã depois A empresa pode pegar Outra linha Às vezes saem Umas cargas Pra alguns lugares Diferentes Mas a minha linha É essa aqui Três rios Rio de Janeiro Alagoinhas Que é a Rio Bahia Aqui E é o que eu faço Mas voltando Ao foco do canal Eu quero imensamente Agradecer Do fundo do meu coração A todos vocês A cada like A cada comentário A cada Risada Que vocês deram Por mim Eu sinto Quando vocês riem De mim Quando vocês Brincam comigo Eu passo Pra vocês Um pouco de tudo Lembrando Que a minha vida Não se resume A 15 minutos De vídeo 20 minutos De vídeo Resume-se A muito mais A gente procura Passar um pouco Mais de alegria Da parte boa Mas eu tenho solidão Eu choro Às vezes Eu fico nervoso Eu erro Na estrada Também Por causa De outros Por causa De mim Eu sinto Cansaço Sinto dores Tenho dor de cabeça Tenho Sou uma pessoa Normal Tenho todas as dificuldades Mas eu não vou Ficar Migalhando Isso em vídeo O tempo todo O tempo todo Procuro passar Mais o básico O necessário Algumas coisas Interessantes Da estrada E o YouTube Faz uma parte Da minha vida Boa Conheci muitas coisas Muitas pessoas Tenho carinho Por muitas pessoas Quem me conhece Pessoalmente Por mais que seja Um pouquinho Dois minutos De conversa Já sente Como que eu realmente sou Porque quando você Olha nos olhos Da pessoa Você vê A verdade Da pessoa Hoje em dia Tem vários Se tornou uma febre imensa Caminhoneiros Fazer vídeo E pôr no YouTube São centenas Cada um Com um tipo De conteúdo Cada um Com um tipo De promoção Outros Se auto Promovendo Outros Falando mais Tecnicamente Outros Falando Bobagem Outros Não tem O mesmo Desprendimento Mas está No segmento Eu sempre Procurei Falar Para todos Fazerem vídeo Mostrar um pouco Da nossa profissão Que até então Ninguém via isso Apenas Ouvia Alguém falar Isso Aquilo E não conseguia Acompanhar Hoje a gente tem Caminhoneiros De todos os tipos Tem motorista De ônibus De van O Raul Da Saveiro Meu amigo Pessoa que trabalha Na cana No carvão No minério Na areia No milho Na soja Então todos Passam um pouco Do seu dia a dia Do segmento Isso é muito bom Eu não tenho nada De especial Para mostrar Eu não sou um cara Atlético Barrinha Tanquinho Não sou Bonitão Eu simplesmente Sou autêntico Verdadeiro Eu sou o que eu sou As vezes eu dou umas mentiras Para enganar Para enganar um pouco O povo Fazer os moídos Mas na maioria Das vezes É tudo verdade O que eu falo Ou senão é brincadeira É piada E eu consigo Ser eu Como eu sou Eu acho que A maior A maior parte De tudo isso É você poder Passar para os outros O que você Realmente é Aquilo sem Máscara Sem fingir Sem copiar Eu nunca Copiei um vídeo De ninguém Ou tentei Fazer algo Semelhante Eu sempre faço As coisas que Que dá na louca Na cabeça Eu não Não fico Editando Cortando palavras Que eu errei Tanto que eu erro Muitas vezes E Procuro ser eu Autêntico Sem mais Sem menos Falo errado Falo rápido Eu não sou um repórter Que as vezes As pessoas falam Na entrevista Ah porque Se é Faustão Quem me dera Se fosse Faustão Quando falo assim Eu até fico Feliz Se me comparar Com Faustão Ótimo O cara É um gênio Se não fosse Não estaria onde está Independente De emissora Daquilo Não vamos entrar No mérito da questão Agora É um grande Comunicador Isso não tem Nem que ver Então eu não sou Um repórter Eu não tenho Estudo para isso Eu não sei fazer Uma entrevista O problema é que Quando você vai fazer Uma gravação Você tem que Diminuir o tempo A entrevista Diminuir o tempo O máximo possível Então você faz Uma pergunta Espera a pessoa Falar o essencial Que você quer ouvir E corta e faz E faz outra pergunta E assim dá Porque se não Se estende A um monte De coisa E não dá Para fazer um vídeo Muito longo Porque a média No youtube De visão De vista De vídeo É de 2 a 3 minutos A média geral A média geral Dos meus vídeos É 3 minutos Agora aumentou um pouco Está para 3 3 para 4 minutos No geral E voltando Aí faço vídeos Hoje contando um pouco Da minha vida Contando um pouco Da minha história O meu dia a dia Independente de De qualquer coisa Tem uns que tem Uma visão diferente De mim Tem outros que tem Uma visão boa Quem me conhece Sabe como que eu sou Um pouco E um spoiler Amigo meu Então a ideia É essa galera Eu quero agradecer Do fundo do coração Senão não vou ficar Esse vídeo aqui Falando o dia inteiro Eu estou muito emocionado Eu nunca pensei Que ia chegar A 400 mil Jamais Eu achei que o canal Não passaria De 100 mil inscritos Porque Hoje em dia O pessoal quer ver Outras coisas No Youtube Quer ver Bandido dando tiro Na cabeça Polícia perseguindo Bandido Mulher dançando funk Então são conteúdos Bem mais Fora Então é desgraça Morte Tiroteio Briga Se coloca um vídeo De briga No Facebook No Youtube Aquilo vira Uma coisa mais sensacional Do mundo Coloca lá Aqueles arbo Cortando a cabeça Da pessoa Não no Youtube Mas em outros Zap Outras coisas Aquilo dá milhões De acesso Parece que a pessoa Gosta de ouvir Mas é desgraça É O cara Põe Aqui mesmo No meu segmento Você põe um vídeo Com acidente de caminhão Todo mundo quer ver Porque é algo Que deu errado Saiu do normal Saiu do parâmetro Eu ponho Eu ponho Eu coloco Sei lá Como é que fala O correto Eu coloco Lembrei de alguém Que vocava Com isso Eu coloco vídeo De acidente Às vezes Alguma coisa Porque Faz parte Do dia a dia Da estrada Só que tem vídeos Que Quando mostra Acidente Pessoas Muito Vídeos com Conteúdos Inapropriados Você não consegue Monetizar esse vídeo Porque você não vai Querer anunciar Sua empresa Em cima De uma desgraça De um tombamento De caminhão De uma morte De alguma coisa Então O vídeo fica lá Mas fica sem monetização Fica neutro Vai perdendo Crédito Do canal Porque você está Postando porcaria E o Youtube Não reconhece isso Como um vídeo Em potencial Para um patrocinador As palavras Que você usa Quando você fala Fala muito palavrão Muita bobagem O Youtube Também não Considera isso Como Ameaças Tumulto Indignação Política Religião Apologia Qualquer tipo O Youtube Corta Então você tem que ter Muita Qualidade Para você fazer vídeo Senão você Não consegue Música Você não pode Por música Nada que seja Direitos doutorais Dos outros Hoje eu ainda Aprendo muito Sobre isso Sei muito pouco Mexer com o Youtube Poderia Estender uma Plataforma do Youtube Para muito mais Coisa Mas eu não tenho Tempo E não tenho Conhecimento Profundo De como Mexer com essas Coisas Eu simplesmente Vou fazendo Gente Muito obrigado 400 mil Inscrito Eu não sei Com 500 mil Ganham a placa Também Ou não É só Com milhão Agora Com milhão Parece que ganha Mais uma De ouro Ou diamante Não sei O diamante É 10 mil 10 milhões Não sei Eu tenho Minha placa De 100 mil Inscrito Que eu ganhei De 100 mil Inscritos E agora Não sei Se com 500 mil Também ganha Ou não Se alguém Souber Me fala Eu agradeço Do fundo Do coração Vocês Estão tudo Aqui dentro Caminhão Tudo Todos os dias Eu vou tomar Um banho Eu vou comer Estou pensando em vocês Preocupado com vocês E é verdade Porque vocês fazem parte Do meu dia a dia Eu converso com vocês Do jeito que estou conversando aqui Isso me alivia Psicologicamente Mentalmente Eu falo com vocês Eu vejo cada um de vocês Quando alguém comenta Eu fico tão contente Quando alguém comenta Quando eu vejo que o vídeo Tem bastante joinha Nossa E eu falo Putz Que maravilha Que alegria As pessoas gostaram disso Então é com muita alegria Apesar Eu tenho Acessoria Do Youtube Que são pessoas Lá da Califórnia É um brasileiro Trabalhando Na sede do Youtube Eles assessoram Aos criadores de vídeo E Eu acontecei Esse tempo pra ele Porque que o meu canal Com tantos inscritos Tinha poucas visualizações Dos vídeos E poucos comentários Ele falou que isso é Muito normal Nessa fase De transição De bastante inscritos Por causa da quantidade De vídeos que eu tenho Eu tenho 4 mil vídeos É uma pena Que vocês não conseguem As pessoas não vão Procurar os vídeos antigos Existe uma coisa Que é playlist Quando você entra No meu canal Você vai lá Comunidade Tem lá É playlist Tem muito vídeo antigo Gente tem mais de 4 mil vídeos Tem vídeo Excepcional De bom Tem 600 visualizações Vídeos lá Entraia O pessoal quer ver O vídeo do dia E vai deixando Os vídeos antigos Eu não sabia Colocar tag Não colocava título Direito Simplesmente fazia o vídeo Colocava lá Estão passando aqui E pronto Hoje eu aprendi Um pouco mais E é muito técnico O Youtube está Bem filtrado Hoje em dia Para mim Vocês são uma grande família Eu considero o Youtube Uma parte grande Da minha vida Do meu dia a dia Eu me exponho Eu falo Eu converso Eu desabafo Eu gostaria de poder Falar mais coisas Contar mais Para vocês Mas a princípio O que eu resumo É que vocês são Uma grande família Para mim Cada comentário É um bate-papo Cada joinha É um abraço Parece insignificante Para vocês Mas quando você Deixa um like No vídeo Para mim É um abraço É como se tivesse Me dado um abraço Como se tivesse Me dado Um sorriso É um carinho Muito grande E Vamos continuar Fazendo vídeo Independente Se vamos ganhar dinheiro Se não vamos Se Só o fato De saber Que Isso me dá Um alívio psicológico Uma Um conforto psicológico Muito grande Eu fico muito feliz Eu fico muito feliz E gostaria De dizer A vocês todos Que vocês estão Fazem parte Do meu Dia a dia Eu não seria O que eu sou Sem cada um de vocês Aí nos vídeos Sinceramente Do fundo do meu coração Vocês fazem parte Do meu dia a dia Cada um Cada inscrito De vocês Se você lembrar De quando você Entrou no meu canal Quantos inscritos tinha Deixa no comentário Vai ser legal Eu lembrar Tem gente que me acompanha Desde o começo Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Aos novos inscritos Que acompanhem Para saber um pouco Mais do meu dia a dia E da vida De um caminhoneiro O conteúdo Meu é isso Que vocês Acabam assistindo Os vídeos E Às vezes A gente faz Algumas brincadeiras Às vezes A gente faz Algum Alguma coisa Diferenciada Mas é Na maioria Das vezes É isso Agradeço Do fundo Do meu coração Aos quatrocentos E poucos mil Inscritos No canal E Vamos ver Se chegamos A um milhão Não chega Eu acho Que não chega Mas se até ano Que vem Nessa data Chegar em um milhão Vai Quinhentos mil Quero dizer Até ano Que vem Chegar em Quinhentos mil Eu vou ficar Muito contente Estamos em quatrocentos Se Em Vinte e cinco de novembro Do ano que vem Que vem Quinhentos mil Eu estarei muito feliz E se você não é inscrito Se inscreva Faça parte Dessa Família Que somos nós E Acompanhe os vídeos Procure ver vídeos antigos Quando você Já viu o vídeo do dia Dá uma fuçada Nos vídeos mais antigos Tenha as playlists Dividindo um pouco Os vídeos O que é Instrucional Acidente Manobra Cidades que eu passei Os vídeos lá da Europa Os vídeos de piada De brincadeira São separados Para ajudar um pouco A vocês procurarem os vídeos E eu vou fazer Um sorteio Ou vou dar um GPS Para as pessoas Que me mandarem o link De um vídeo Que eu não consigo achar o vídeo Nem eu Nem o Matheus Láquio de Lages Eu não consegui Eu não lembro o título Não lembro a data É um vídeo antigo E eu vou deixar Embaixo Da descrição O E-mail meu Comercial do canal Se você Assistiu o vídeo inteiro Você vai estar Ligado E é um GPS Que o Carlos Lá de Boa Vista Do canal Mundo GPS Me deu para a gente Fazer um Um presente Para vocês Nesse e-mail Você vai Mandar o link Do vídeo O seu nome E endereço Certinho Para correspondência Para quando Eu pegar Essas pessoas A gente vai fazer O moído E vai mandar Para vocês Para aquele que ganhar É difícil Eu vou dar uma pista Para vocês Porque eu não lembro O link Do vídeo Eu não lembro O nome Eu não achei o vídeo E eu queria achar Porque Como eu tive Muita dificuldade Passei quase um dia Procurei E não achei Eu acho que vai ser Interessante Para vocês Tentarem achar Eu não lembro Se foi em 2003 Ou em 2012 Eu sei que foi lá Em Perto de Batatais Para aqueles lados Esse vídeo Que eu gravei Eu estava vindo De Catalão Para Pouso Alegre Eu ia lá Na fábrica Da Ford Que fica do lado Da Da BR Fernandinho O vídeo Eu conto uma história Que a gente parou No posto De manhã Para tomar café E Estava aguardando Lá Para tomar café E naquilo Entrou Para um ônibus Lotado de gente E tudo Um espião De rodeio Os caras Com as fivelas Umas cabeças De vaca Bonito O cara Com uma bota Muito bonita Invocada Camisa baby look Dois metros Em alguma coisa E o cara Entrando no restaurante O restaurante Chão De piso De madeira O cara entrou Quando ele entrou Eu pensei Puxa Deve ser um Desse espião Que monta touro Derruba touro Todo mundo olhou Não tinha como não olhar O cara Parecia um Estalone O cara é grande Ali Tomando um cafezinho Outro O cara lá Fazendo um misto Na chapa Aí o cara entrou Eu falei Pô Esse cara Vai pedir um Um conhaque Logo cedo Isso é isso Peão de boiadeiro E o cara Entrou assim Com os lotados Aqueles homens De turistas Bastante gente Saiu ali Bastante peão Bastante Falei Deve ter Estão indo Para algum rodeio Né Esses caras Violentos Derrubatouro Multatouro E o cara Todo ali Rapaz Dei Sentado ali Daqui a pouco E eu ali Não tinha como não olhar O cara chamava atenção O cara era um monstro Um cara Barriga assim O cara parecia Uma tábua Né cara Um peito fartão Esses caras Fudidão Mesmo Parece aqueles Gogoboy Aí De repente O cara sentou lá Deu uma puxada Na cadeira Assim que chegou Fazendo barulhando Dentro salando Caramba Você é peão De rodeio Derruba Buggy Com um braço Só Aí de repente Ele levantou O braço Assim O cara Trouxe o café Para mim Você viu Assim Levantou o braço Assim Fala pronto É um conhaque Com uísque Alguma coisa Ele olhou Você falou Misto quente Por favor Eu falei Ai meu Deus Eu falei Ai meu Deus Que é isso Eu enfiei o pão Com linguiça Sentindo dentro da boca Para dormir Tampei a boca Até o cara Que estava fazendo O lanche Ali O cara Baixou a cabeça Saiu Para um canto Assim Que não aguentou Querendo rir Também Mas foi muito Engraçado Daí ele pegou E falou Assim Levantou a mão Assim Feio aquela Quebrada Falou Misto quente Por favor Eu falei Ai meu Deus Que é isso Eu botando O maior fé Do homem Não tem nada A vir contra Mas só que A aparência dele Não levava Para esse estilo Quando ele deu Aquela quebrada De mão Que levantou Eu falei Vai pedir Me dá um conhaque Um whisky Logo cedo 7h30 da manhã Eu falei Mas derruba Touro na mão Eu falei O misto quente Por favor Ele deu aquela Puxada Assim No S O misto quente Por favor E virou a mão Rapaz Meu Deus Não faz isso Não O que é isso Com aquelas Calçadinhas Apertadas Não sei se vocês Colocam algum Enchimento Dentro aqui Parecia Desse tamanhinho Perto Daquele enchimento Daquelas calçadinhas Apertadas Uma bota De couro De crocodilo Couro de miápica E porra A fivela Uma cabeça De boi Uma baby look Com a manga Arregaçada Assim Apertada Falei Rapaz O braço Do cara É isso O cara Me dá Daquela Foi morrida E eu fiz Esse vídeo Só que eu não lembro Onde ele está E não lembro o nome E não lembro Nada de vídeo E ele está no canal Se você achar Esse vídeo contando Essa história Eu sei que Foi 2014 2013 Por aí Eu não lembro A cidade que era Estava vindo lá De 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 Catalão Para Pozo Alegre Ali por dentro Ali passa Ali por Batataz Cajuru Por aqueles lados Eu acho que é Cajuru Por aqueles lugares ali Foi por ali Que eu fiz esse vídeo Mas não lembro Nada do vídeo Vocês não vão achar Eu que sou dono do canal Passei um dia Tentando achar Não achei O Matheus Lá de Laje Meu amigo Também não achou Não sei se o YouTube Pode ter excluído Às vezes Alguma coisa Mas vamos tentar Dessa forma Se caso Alguém achar Eu vou dizer No outro vídeo Que o vídeo existe Que alguém achou Aí você vai mandar Para mim o link No meu e-mail Que vai deixar Na descrição do vídeo E a gente vai Dentro desses Que acharem Esse vídeo A gente vai poder Fazer uma brincadeira Com o GPS Beleza? No mais Obrigado Agradeço A todos Que participam Do vídeo Que vivem Um pouco Da minha vida Que assistem Meu vídeo Como se fosse Uma novela Um canal E tudo O mais O vídeo Ficou bem grande Mas é um especial Muito legal E o YouTube Para mim É É muito importante Faz parte Da minha vida Do meu dia a dia E vocês Estão todos Aqui dentro do caminhão Todos Eu acho que o público Feminino É um pouco pequeno Ainda São 15% Do público Feminino Apesar que O conteúdo Não é tanto Para mulher Mas Ainda assim Tem bastante gente Do público Feminino Que assiste São caminhoneiros Aposentados Esposos De caminhoneiros Filhos De caminhoneiros Gente que gostaria De ser caminhoneiro São médicos Dentistas Devogados Engenheiros Tem centenas Eu conheço Pessoalmente Várias pessoas Que não tem Nenhum tipo De ligação Com o caminhão E assiste Os vídeos São cabeleireiros Porteiros Se eu ficar falando De profissão aqui Eu vou o dia inteiro São balanceiros São pessoas Que trabalham Na área de produção São gente Que trabalha Com salão De beleza Tem gente Que não faz nada Tem gente Que é vagabundo Tem gente Que trabalha Em casa Tem donas De casa Tem avós Aposentados Ex-caminhoneiros Futuros Caminhoneiros Muitas crianças Adolescentes Pessoas Que gostam De ver estrada Viagem São centenas De todas as classes De todos os estilos De profissão Que me acompanham E eu conheço Vários E você faz parte Se você não faz parte Clique no Dá uma baixadinha No vídeo Clica ali no Inscrever-se Se inscreva Clica ali no sininho Vai ter do lado O sininho Clica ali Pra você receber As notificações De sempre que eu postar Um vídeo novo Você vai receber Essa notificação E clica no joinha Que é um Olha lá os meninos De você saber Yeah Ou se não Vou dançando lá Dá um like baroto Aí Eu assisto os canais O que eu mais assisto No vídeo no Youtube Sabe o que é? É luta de boxe Gosto de ver Gosto de ver as lutas Antiga do Mike Tyson Aquele Prince São vídeos que eu assisto No Youtube É vídeo de boxe Gosto muito De luta Essas coisas Acho legal Então Não vejo vídeo de caminhão Eu vejo isso Tá bom? Mas às vezes Assisto alguns vídeos Outros aí também Se inscreve Dá um like E faça parte Dessa grande família Dos quatrocentos e poucos mil Inscritos Que eu carrego No meu caminhão No meu dia a dia No mais obrigado Do fundo do coração Diário de bordo De um caminhoneiro A vida de um caminhoneiro Na estrada Muita coisa aconteceu Muita coisa Vem acontecendo O Youtube mudou Muito a minha vida Eu não me sinto mais Sozinho Mudei muitas atitudes Muitos pensamentos O Youtube me Foi uma grande escola E é uma grande escola Pra mim Em todos os sentidos Aprendi a ser mais calmo Aprendi a dirigir melhor Corrigi vários erros Me policiei por várias coisas Mudei o meu sentimento Em relação a muitas coisas Meus pensamentos Então pra mim O Youtube é uma grande escola Eu acho que eu aprendi Nesses anos aí De 2011 até hoje No Youtube Eu Automaticamente Me policiei E aprendi mais No Youtube De que quase em toda A minha vida Conhecendo A opinião das pessoas A interação com vocês Então eu digo Pra vocês Que o Youtube É muito importante Pra mim Todos vocês São importantes Vocês são A minha família Porque eu vivo E moro aqui dentro Do caminhão Por opção Estou onde eu quero Fazendo o que eu quero Da forma que eu quero Isso fique bem claro Eu não estou aqui Obrigado Eu não estou forçado Eu escolhi estar aqui Escolhi estar fazendo isso Porque eu acho que Nem tudo que brilha é ouro Nem tudo que brilha é ouro E da maioria das vezes Por mais Difícil Ou mais Inrelevante que seja Às vezes A felicidade interna Você está feliz por si Dentro de si Da sua alma É o que é importante Independente De bens materiais De uma vida Mais confortável Disso ou daquilo E você está infeliz É como eu digo Já disse em vídeos anteriores É Você pega um passarinho E prende ele Numa gaiola de ouro Cravejada De diamante Brilhante Vai ficar lindo Maravilhoso Para os outros verem Mas pro passarinho É independente Se é de ouro Se é de diamante Se é de barbante Se é de bambu Se é de taquara Vai ser uma gaiola Então Às vezes É A liberdade De você ser O que puder ser Vale mais Do que qualquer coisa Vale mais do que ouro Vale mais do que dinheiro Vale mais do que conforto O importante é você Estar feliz Com aquilo que você faz Com aquilo que você gosta E eu estou feliz Claro Que não estou completo Né Ainda tem algumas coisas Se ajustando na minha vida Devagarinho Mas Estou bem Estou feliz Estou contente E saber que você faz parte Dessa vida Dessa comunidade Comigo É É um prazer enorme E não esqueça Você Tando inscrito Ou não Tando inscrito Você faz parte Da minha vida Porque você me vê Você conversa Comigo Então isso é importante Então isso é importante Querendo ou não querendo Você Um segundo Que você assiste De vídeo Você já fez parte Um pouquinho Da minha vida Muito obrigado 400 mil inscrito Passado Já Eu achei que ia fazer Hoje Mas ontem mesmo Completou Os 400 mil inscrito É meio milhão Quase gente É quase meio milhão É muita gente É muita gente Tá bom São mais de cento e poucos Milhões De visualizações É muita gente É muita felicidade É muita harmonia É muita alegria Obrigado galera Valeu Valeu mesmo